Tem bastante coisa, vamos ver quem tá aqui. Olha aí, Rio Grandense Uruguaiana. Você participaria do Clube das Mulheres? Teria coragem de fazer um striptease para as suas fãs? Eu não sei se é uma mulher ou um homem falando. Espero que seja uma mulher, né? Que tá falando de Clube das Mulheres. Se eu faria um striptease pra minhas fãs... Minhas fãs não iam gostar do meu striptease. Eu sou um cara pelado, horrível. Vestido eu já sou estranho. Pelado eu sou horrível. Sou muito branco. Muito peludo. Meu pau não é daqueles gigantescos que fica... Você dança, ele fica balangandando, né? É um pauzinho normal, assim. Pau normal aí. O corpo... Tenho lá minha barriga, meus braços finos, perna fina. Tudo fora de esquadro. Não sei se eles não vão gostar do meu striptease, não. Mas o que a fã quiser fazer pra mim, eu aceito.